Aqui, término de jogo no estádio Nogueirão, Real Cirino vence o Pro Jovem nessa que foi a última partida da fase classificatória da Copa Cidade de Elasbol Veloso, com o camisa 10 do Real Cirino, o Geone, que conseguiu deixar o seu, hein, Geone, e o Cirino na próxima fase. É, graças a Deus, né, nós entramos com, já com, na cabeça de ganhar o jogo, nós temos que ganhar o jogo e graças a Deus deu certo, né. Já estamos classificados aí já, né, para a próxima fase, e vamos trabalhar para isso, para ser campeão aí, com a frente dele. Está criando aqui expectativa para esse time do Real Cirino na segunda fase, agora jogos decisivos, perdeu ou está fora? É, nós vamos, nós já vem sabendo já o que que nós vamos fazer, nós não vamos entrar com moleza para time nenhum aqui. Cirino não se abateu, né, depois daquela derrota para o Moto Taxi, tanto é que hoje se encontrou e conseguiu fazer um grande resultado. É, graças a Deus, né, a gente vem para ajudar o grupo, né, e graças a Deus está dando certo, né. Geone, está vindo de onde? Estou vindo de Pimentelos, do Piauí. Ô, Geone, sondaram-me que você teria, há dois, três meses atrás, recebido proposta de um time de Teresina. Realmente aconteceu isso? Não, aconteceu não. Quer dizer que os caras falaram, né, que ia colocar a seleção de Valência no profissional e não aconteceu, né. Aí, proposta mesmo assim de time grande, eu não recebi não. De repente se aparecesse, você estudaria? Ah, com certeza, né. Com certeza eu aceitava, né. Tá bom, obrigado. Camisa 10, Geone, um dos bons jogadores desse time do Real Cirino. E venceu de 5 a 0 o time do Pro Jovem na partida que concluiu a primeira fase da Copacidade de Elasbão Veloso. Chegar aqui no camisa 6 do Real Cirino, pra fazer uma análise desse resultado. Ismael, fala Ismael. Resultado 5 a 0, Cirino na próxima fase. Achei um resultado favorável, mas dava pra ter saído mais, né. O negócio do nosso atacante tá amarrando bola demais. Principalmente no segundo tempo o time desperdiçou algumas chances. Desperdiçou. Dá pra ter aproveitado mais ou menos, no mínimo, três gols. Ismael. E o Cássio, é difícil de marcar? Um pouquinho. Abusar dele ali no final, né. É, botou pra dançar ali até umas horas, mas dribo bonito não ganha jogo, né. E agora, Cássio, jogo sério, hein. O Cirino na próxima etapa, você tá criando que expectativa, já vista que é jogos decisivos agora. E agora não pode perder mais não, né. Resultado agora só positivo, negativo nem pensar mais. Tem que mudar alguma coisa na forma de jogar do Real Cirino? Tem, tem. O time nosso tá errando demais no meio. Os volantes nossos tá abrindo muito por lado. Esse dribo aí não pode acontecer. Pode não. Os volantes abrem isso por lado e matam os laterais nossos. Mas, se continuar deixando aqui, tá bom demais. Acabou. E é aquela história. Jogar bonito, como é que ele não ganha jogo? Ganha não. Driba bonito, nunca vi ganhar um jogo. Ele te irritou ali no final, o Cássio? Achei que foi bom, porque tava passando o tempo. Chegar aqui no Ronaldo, um dos atletas experientes do Real Cirino. Jogou hoje, hein, Ronaldo. E o Cirino, você como sempre é em pé quente. O Real Cirino venceu e venceu bem o Pro Jogo. É, Zé Neto, eu confesso pra você que nem esperava ter que entrar em campo, cara. Mas, infelizmente, por motivo de falco no time, eu tive que entrar. Inclusive, eu joguei ano passado, eu tava inscrito como jogador. Certo? E quando foi pra começar o campeonato agora, eu pedi pro dirigente pra não me inscrever mais como jogador, porque tá... É, 42 anos... Cheguei aqui no segundo tempo. Você tava desde o começo? É, entrei de início, cara. Como eu falei, é... Viajou três zagueiras e eu tive que entrar, né. Fizeram a reunião quarta-feira. Eu tô com 40 dias sem pegar na bola. Fizeram a reunião quarta-feira e me chamaram. Disseram que não tinha como eu não entrar em campo hoje. Eu sei que eu entrei, é... 42 anos, é... Um tempo sem... Até sem preparar o fio, sem jogar. Você tinha uma certa dificuldade? Até que não, cara. Até me surpreendeu, porque eu... Em nenhum momento eu cansei. Também porque eu tive... Eu cadenciei, procurei evitar correr sem bola. Procurei mais só marcar, não apoiei. Também porque eu sei das minhas limitações, certo? E aí eu tive que me resguardar pra aguentar o jogo todo. Mas também porque não tinha ninguém pra entrar no meu lugar. Não podia... Não tinha como eu sair. Vocês consideram uma das figuras experientes aí desse time do Real Cirini? Digamos que teu papel principal hoje foi exatamente estar orientando essa moçada mais jovem aí? Não, não, Zé Neto. Eu acho que não, cara. Nosso time é um time maduro, cara. Todo mundo aqui já vem de três... Duas finais de Copacidade. Ganhamos o campeonato do clube. O mesmo time ganhou o campeonato da BB com outro nome, mas o time era o mesmo. Então, pessoal, já são todo mundo... Acho que quase ninguém depende tanto de orientação. Eu não me considero como um orientador, não. Acho que todo mundo aí sabe o que fazer. Você vê aí que nós jogamos com o time quebrado, desfalcado e fizemos uma boa partida. O time dele é mais jovem que o nosso. Tem até, assim, mais preparo... Não preparo físico, mas o pessoal bem mais jovem, né? Mas o placar está dizendo aí a resposta do que o time é o nosso time maduro, né? O Ronaldo, ainda pouco conversando ali com o Ismael, ele disse que o Cirino, apesar dos 5x0 do placar elástico, viu algumas... Alguns erros, algumas deficiências que não podem acontecer na fase decisiva, sobretudo ali no meio do campo. É, o erro é devido à questão do time. O time entrou... Esse time... Esse foi o quarto jogo e esse time... É... Totalmente diferente dos três primeiros jogos. Modificado, né? Modificado, nós entramos com... Só o lateral esquerdo, a zaga todinha. O Flávio jogou um jogo. A zaga de zaga era o Pedinho, era o Pedinho e o... O Hernandes. Não tinha o zagueiro. O meio de campo, o Ger não estava. Então, o time entrou diferente. Então, é normal que a gente sente dificuldade, tem hora que se perde um pouco. Mas, devido aos valores individuais, você vê que nós temos bons jogadores. E aí compensa, né? A falta de ter entrado com um time meio diferente dos outros times. Realmente teve dificuldade em algum momento devido a isso. Ter entrado com um time totalmente diferente dos outros jogos. Mas, devido à experiência dos jogadores e nível técnico, a gente conseguiu super... Aí foi um placar elástico, né? Tá certo. Obrigado, Ronaldo. Aqui o grande Tassi tem faro de gol e deixou dois, né, Tassi? Três. Três gols hoje e se coloca aí como um dos principais artilheiros do campeonato. Feliz por essa vitória? Com certeza, né? Uma tarde boa, um dia bom, em que nós pudemos apresentar um bom futebol e sair com a vitória. Se tiver alguém do Projovem aí... Isso aí com a vitória de 5x0. Se tiver alguém do Projovem daí... E é como se diz, né? A gente vai, pouco a pouco, chegando a encostar nos artilheiros. Eu não sei nem quantos gols já tem aí, quem é que tá na frente, mas... A gente vai devagarzinho encostando neles aí. Agora é mata-mata, mata-mata, só faz gol. Quem tem, quem é predestinado. E a gente, eu acho, eu me considero um forte candidato, não só como passagem, mas também como um candidato para chegar na final do contrato. O Real Cirino não se abateu não, né? Apesar da derrota lá pro Mototáxi, que é um dos favoritos, é um dos grandes times desse torneio. Jogou aquele jogo truncado, duríssimo, diga-se de passagem. Eles levaram o gol no primeiro tempo, cutucaram o segundo tempo todo na busca de um empate, não deu. Saiu com a derrota, mas hoje o Cirino mostrou a que veio, se impôs diante também de um bom time, que é o Projovem, e vai aí em busca, quem sabe, de galgar mais espaço nessa Copa Cidade. É, com certeza, né? Eles mostraram aí na primeira fase que tem um time preparado, ficar em primeiro lugar do grupo, mas é que nem diz, mata-mata, mata-mata. Eu espero confrontar com eles na final, aí a gente tem que saber quem é o melhor dos dois. Tem que saber de revanche aí? Com certeza, com certeza. Você quer revanche? Com certeza. Tá bom, obrigado, Tássio. Aí o Tássio dizendo que quer revanche contra o Projovem, aliás, contra o Mottax, Mottax que venceu eles por 1x0 na fase de classificação. A gente tá aqui no vestiário do Projovem, nesse instante, chegar aqui no zagueirão, o Vander, o Vander, jogador do Projovem, Vander, hoje, time é só goleado, hein, de 5x0. Qual a análise que você vai dessa derrota? Realizmente é assim mesmo, tudo acontece, né? Nada pode ser só de vitórias. Tem que perder, um dia tem que perder. A gente amou bastante, tava chamando ali o pessoal pra chatear com o time, né? Tentando ajeitar, deu certo. Isso aí. O que é que contou pra essa derrota hoje do Projovem, da forma que foi, de 5x0? O que é que contou, qual foi a principal deficiência, o principal problema pro Projovem sofrer essa goleada, esse resultado dilatado contra o time do Real City? A gente foi bem no jogo, o time deles foi melhor que a gente. Aproveitou as chances que teve, a gente não aproveitou, mas não mataram o jogo. Bom, naquela partida anterior, você saiu machucado, como é que foi aquela lesão, Vander? Tive uma pequena torçãozinha, mas tá tudo bem. Jogou logo? Jogou logo. Bom, hein. Agora, Vander, pra essa sequência do campeonato, partidas decisivas, jogo decisivo já a partir do próximo jogo, a partir da próxima partida, esse comportamento não pode se repetir hoje, hein? Não, não, não. Tentar melhorar aí, né? No decorrer da semana, hein? A gente ganhar o jogo aí. Tá bom, Zezé. Zezé, por favor, Zezé, jogador do Projovem também vai conversar com a gente aqui. Ele, sem dúvida, é aqui um dos homens experientes desse time do Projovem. Zezé, hoje, uma tarde que pouco ou nada deu certo pro time de vocês e acabaram recolhendo uma derrota de 5 a 0. Realmente, essa tarde, nós fomos infelizes, mas futebol tem dessas coisas. A gente vai ver se na próxima partida a gente melhora pra sair com a classificação pra sempre. O que é que você viu pra o time se apresentar tão mal, principalmente no segundo tempo, e acabar levando essa guliana? Eu acho que nós, na nossa substituição, faltou as peças corretas nessas posições, o professor fez o que pôde, mas era jogador improvisado. A gente já tava mais ou menos prevendo isso, no decorrer das substituições que os jogadores que estavam dentro de campo, estavam em posição incorreta e a gente nem culpa eles. Não temos peça pra repor, a gente já sabe que é difícil pra enxergar, mas a gente tá lutando. Zezé, confia numa reação do time aí na fase final do campeonato? Com certeza, nós vamos procurar vir mais forte ainda pra gente tirar essa classificação na próxima semana. Zezé, teve problema naquele jogo anterior que vocês venceram por 2 a 1 o time do Guarani? Alguns jogadores chegaram a dar declarações que você tinha provocado eles, dito que eles eram jogadores da Berlenga, coisa desse tipo. Assistiu isso realmente, Zezé? Alguma parte não insistiu não, certeza que não. Até porque eu sou da Berlenga. Eu sou do interior e não nego pra ninguém, então o maior orgulho. E jamais ia criticar alguém do interior. Então procede o que eles falaram? Não procede não. Obrigado, Zezé. Zezé, jogador do Pro Jovem. Falando aí o Dourado Efeve, é o Porto Aurelios Bom News. Reta final de jogo aqui no estádio Nogueirão. Reta final de primeira fase da Copacidade. 5 a 0. O Real Cirino aplicou no Pro Jovem. Os dois times entraram em campo, é bom que se diga, já classificados pra segunda fase do torneio. E agora vão aguardar a definição. Saber seus adversários na segunda etapa, na segunda fase, na fase crucial da Copacidade. A partir do próximo final de semana, jogos decisivos, tanto no sábado quanto na domingueira, representam dizer que aquele que vencer vai passar a semifinal da Copacidade e aquele que perder vai ficar no meio do caminho. Do estádio Nogueirão para a Eldorado FM, Portal, LESBOM News, repórter José Neto.